Olá pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui pra falar de Doramas, que é um assunto que eu amo falar e eu sei que vocês gostam também. E eu sei que tem gente que me acompanha, que vê que eu faço alguns vídeos de Doramas, mas não entende bem o que é, não sabe bem por onde começar, então esse vídeo aqui é pra você. Nunca viu Dorama? Você tá no lugar certo. Nesse vídeo eu vou indicar Doramas pra você começar a assistir Doramas. Pra quem não sabe, Doramas são séries asiáticas, né, não são necessariamente coreanas. Aqui eu vou indicar séries coreanas, mas não são necessariamente coreanas, né, pode ser tailandesa, pode ser chinesa, japonesa, enfim. E nesse vídeo eu vou indicar Doramas coreanas pra vários estilos, então se você curte um thriller, ou se você curte um romance, se você curte algo pra chorar bastante, enfim, esse vídeo é pra você. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Você pode se inscrever aí embaixo pra fazer parte da nossa família, eu vou ficar muito feliz se você se inscrever, se você mandar esse vídeo pros amigos, se você quiser você pode também ser membro aqui do canal, a partir de apenas 3 reais por mês pra ajudar a minha produção de conteúdo no botão Seja Membro no link da descrição. E se você quiser me seguir lá no Insta ou no Twitter também, eu vou ficar muito feliz. Tenho certeza que você vai gostar do que eu faço lá no Insta. Tem uma playlist aqui no canal onde eu falo sobre Doramas, praticamente todos os vídeos, o início deles é sem spoiler pra convencer você a assistir a série, eu acho que todos são. Bom, vamos começar por um estilo que eu sei que muita gente que me assiste curte, e eu tenho certeza que não vai se decepcionar com esse Dorama, que é o thriller. Todo mundo ama um thriller, um bom mistério, até aquele frio na espinha, né, aquela coisa de meu Deus do céu, o que que vai acontecer? Pois eu tenho uma indicação perfeita pra vocês, e o nome é Strangers From Hell, está disponível na Netflix. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra você ir lá conferir o início do vídeo sem spoilers. E basicamente conta a história de um garoto que resolve se mudar pra Seul pra trabalhar, resolve não, ele precisa se mudar pra Seul pra trabalhar, e ele fica numa pensão bem muquirana, porque ele não tem muita grana, né, ele precisa de dinheiro, precisa mandar dinheiro pra família e tudo mais. Então ele fica numa pensão meio esquisita, e conforme ele vai convivendo com essas pessoas, ele vai vendo que tem coisas muito erradas nessa pensão. E daí ele vai vendo que as pessoas também vão desaparecendo dessa pensão. É muito doido, é uma série que envolve bastante assassinatos, e assim, personagens extremamente bem construídos, um mistério sem fim, você vai terminar o episódio e querer começar outro, não vai conseguir parar de ver. Sensacional, recomendo muito, eu amei Strangers from Hell, de verdade, no vídeo que eu falei da série, eu falei bastante disso, mas fica a dica pra você que ama um thriller, Strangers from Hell é sem defeitos. Ai, Belly, mas eu curto assim um pouco mais de ação, com personagens fortes, assim, de personalidade própria. O dorama perfeito pra você então é W, que é do meu queridíssimo Lee Jong-suk. Gente, eu amo W, é um dorama que muita gente ama muito, assim, quando tem aqueles rankings de Twitter, que as pessoas votam e tudo mais, W normalmente ficou o primeiro, o segundo, o terceiro, tipo, sempre top dos doramas pras pessoas, porque é uma história muito legal, conta a história de um personagem de quadrinhos que toma vida. Então é sensacional, porque, na verdade, o artista do criador do quadrinho, ele quer encerrar os quadrinhos, ele fica batalhando contra esse personagem, só que o personagem continua vivendo, e a gente entra no universo desse personagem. Assim, é sensacional, é muito legal, super bem feito, as atuações são muito legais também, ele tem bastante ação, assim, e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, ele é leve e divertido. Então fica a dica de W, eu amei bastante, é o, assim, Lee Jong-suk, gente, tudo pra mim. Aliás, W você encontra no Viki, que é uma plataforma que tem doramas gratuitos pra você assistir, você pode assinar a partir de, tipo, um dólar por mês, que é super barato, mas você também encontra vários doramas grátis pra você assistir lá. Bom, agora eu vou indicar pra vocês o meu favorito de todos, que é um dorama que ele tem uma pegada um pouco mais emocional, mas ele tem uma vibe de terror, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma vibe de romance, uma vibe muito delicada de questões mentais, porque lida muito com isso na sua história. É uma história muito única, é uma série muito única, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre essa série, tá aqui nos cards, eu fiquei encantada, verdadeiramente encantada, parecia que eu tava dentro de um livro a série inteira. É incrível, as atuações são incríveis, a temática é incrível. Conta a história de uma escritora de livros infantis, livros de terror infantis, e ela não gosta de crianças, e de um cuidador de pacientes com transtornos mentais. Ele trabalha numa instituição psiquiátrica, né? E, assim, ela tem muitas questões do passado dela, ela tem transtorno de personalidade antissocial, o irmão do protagonista é autista, e, assim, o ator que interpreta ele é incrível. Gente, é sensacional, eu não tenho palavras pra descrever essa série, ela é uma das minhas séries favoritas, independente de ser oriental ou ocidental, eu amo muito ela, de verdade. É uma das minhas favoritas, é meu drama favorito, sem dúvidas. Então, fique a dica, é um drama que foi originalmente distribuído pela Netflix, né? It's OK, It's Not Be OK, ou Tudo Bem Não Ser Normal. Você vai procurar na Netflix, você vai achar, é desse ano mesmo, é incrível, sensacional. Se eu fosse falar um drama pra vocês assistirem na vida, eu diria Tudo Bem Não Ser Normal, porque é incrível, sem defeitos. Ah, e daí você chega e fala, Ai, mas eu queria muito uma coisa de amizade, assim, uma coisa leve e gostosinha de ver, só que de amizade. Hospital Playlist é um drama que tem na Netflix também. É uma história que fala sobre amigos, sobre amizade de uma forma leve, todos eles são médicos, e é divertido, é leve, é fofo, você vai assistir bem rápido, e eu tenho certeza que você também vai gostar. Ai, Belly, mas a minha vibe é mais romance, eu gosto de romancinho, mas, assim, aquele romancinho fofo, sabe? O romancinho que você vai ficar, assim, hum, queria pra mim, queria viver esse momento da minha vida. Romesses a Bonus Book. Sim, gente, eu tenho que indicar mais um do Lulijangusuk, porque esse homem... Não dá, entendeu? Pra mim é... Não dá. Tem outros dramas dele, que poderiam ser indicados aqui e tudo mais, mas é que eu acho que Romesses a Bonus Book é uma história tão leve, tão fofa, eu gosto muito. Eu descobri no Twitter que tem várias pessoas que não gostam, e eu fiquei impressionada, porque eu acho uma história muito fofa. Esse foi o primeiro drama que eu assisti. E, assim, eu me encantei de verdade, sabe? Eu não sei se eu me encantei tanto, porque também envolve livros, né? Eu gosto muito de tudo que envolve livros. E a história se passa praticamente toda dentro de uma editora, né? Porque o protagonista, que é o Sean Ho, ele é editor-chefe de uma editora, e ela é a melhor amiga dele de infância, e ela perdeu o emprego, e acabou indo trabalhar na ser editora dele. E eles começam a ter uma convivência diária mais constante e tudo mais, ela tinha acabado de se separar e tudo mais. E daí é uma história muito fofa, gente, pelo amor de Deus! Ah, eu tô até com vontade de reassistir, porque, sério, enche o coração da gente, assim, é muito fofinha, muito bonitinha, várias coisinhas de livro, e, enfim, eu gostei muito. Tem na Netflix também, acho que eu já falei que tem na Netflix. Mas, enfim, fica a dica de Romesses a Bonus Book, que é muito fofo. Mas se você é da vibe que você quer chorar muito, chorar tudo que tem dentro de você, vou ter que indicar um clássico, porque todo mundo ama muito esse drama. Ele é um romance histórico, e você vai chorar muito. Quer dizer, tem um drama que eu nunca tive coragem de assistir, que é Louvor à Morte, que falam que, assim, você chora os pulmões pra fora. Nunca assisti, tem na Netflix, é a Cô de Jungsuk também. Mas, o que eu vou indicar pra vocês é Mr. Sunshine, também tem na Netflix, mas não foi distribuído originalmente pela Netflix. Inclusive, Mr. Sunshine foi criado pela mesma criadora de O Rei Eterno, que é um drama que tem na Netflix também, que eu fiz um vídeo aqui, mas eu não acho que Rei Eterno seria um bom drama pra você começar, porque ele é bem confuso. Conta a história de um garoto que nasceu escravo na Coreia, e ele foi pros Estados Unidos durante a Shimyang-yô, que foi uma expedição do país à Coreia, lá em 1870, 1870 e poucos. E adulto, ele retorna à Coreia como um oficial dos fuzileiros, né, dos Estados Unidos, e ele se apaixona por uma garota que é filha de um aristocrata na Coreia. E ao mesmo tempo, aí tem toda uma questão aí das forças americanas com relação à colonização da Coreia, e aí, enfim, é um drama pesado, assim, que você vai chorar muito, mas, ah, enfim, assiste. E assim, a minha experiência assistindo dorama é que eu me surpreendi muito, e eu continuo me surpreendendo muito, cada um que eu assisto, assim, é sensacional, assistir Flower of Evil me encantei, incrível, que é o mistério também, tem no Vicky também. Assim, tem muitas histórias incríveis, cada coisa que eu assisto eu fico mais apaixonada, e amo muito, sem defeitos, e assistam doramas, não tenham preconceito, por favor, eu sei que muita gente tem preconceito com doramas, não tenha, é incrível, eu garanto. Qualquer uma dessas seis que você assistir, você vai amar, e você vai voltar aqui e vai falar, ai, Bely, você tava certa. Bom, gente, é isso, um beijo pra vocês, e até a próxima.